Fala meu povo, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo, nesse vídeo aqui é pra falar sobre um novo trailer que teve lá no Game 4 Pieces, saiu de ontem pra hoje e pode ser que já chegue o Era Geo 2.0 lá. Isso significa que em pouco tempo teremos também no global o Era Geo 2.0. A gente já viu em algumas gameplays, não sei se algumas pessoas já viram, mas tem um novo modo lá no jogo que tem umas novas mecânicas de movimentação, lembra até um pouco do COD. Por enquanto, nessa gameplay que dá pra jogar já no Game 4 Pieces lá, já dá pra ver essa parte da base destruída, né? Que não é normal, e isso é normal do Era Geo 2.0. E aí galera, muita gente tá repostando o trailer que saiu lá no site oficial do Game 4 Pieces, já mostra a Era Geo 2.0 aí ó. Tá vendo destruído ali? Como vai ser já a remasterização pro mobile e também o mecanismo que eu falei a vocês aí, como vocês podem ver, dos personagens pulando e usando garras. Tem também um item de cura, tipo como se fosse um médico, um engenheiro que tem lá no COD, entendeu? E aí você pode atirar item de cura pra os amigos ao redor, pode usar tipo uma arma de cura, que vai mostrar aí no trailer pra vocês terem noção. O cara que consegue jogar o shield, muito parecido com o COD. Eu não sei se esse mecanismo vai vir pro global. O que eu quero focar nesse vídeo aqui mesmo é a ambientação aí, a puxada de cura, do Era Geo 2.0. Isso aqui já é o Era Geo 2.0, toda aquela imagem ali. E esse aí foi um trailer. Chegando lá no chinês a gente já sabe, né, que não demora muito pra chegar no global. Nessa comparação aqui, por exemplo, vocês podem ver já, em relação ao PC e o mobile, os itens que estão meio que destruídos no Era Geo 2.0, aqui no PC e no mobile também ó. Não tá exatamente igual, mas já dá um vestígio que vai ser o Era Geo 2.0. Aqui você pode ver também toda a ambientação da base diferente, ó, não é dessa maneira. Isso vai chegar também primeiramente no Game for Peace. Nessa introdução que vai chegar agora vai ter só a Season 11, vai ter um novo modo Domination, que é tipo lá do modo Evil Ground, vai ser divertido também, porém ainda não vai ter um novo mapa. Calma, abaixem o fogo ainda porque tem muito tempo pra passar pra chegar o Era Geo 2.0. Mas, já como tem bastante tempo que a gente vem falando disso e a gente não tem notícia nenhuma, essa foi a notícia mais recente sobre a nova versão do mapa. Eu estou muito ansioso pra chegar porque depois de um tempo que você jogar bastante, bastante aquele mapa, começa a enjoar e tem novos itens, novos pixels pra você poder trabalhar, vai ser interessante e vai dar um ânimo a mais. Mas você, o que acha sobre isso? Comente aqui embaixo que eu tô querendo ler o que você está pensando, cara. E também vou debater com vocês, né? Deixa o seu like se gostou, me siga no nosso Instagram, Let's Go Droid, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e falou! Tchau, tchau!